Olá, começa agora mais uma edição do programa Conecta, que traz todas as informações aqui do Parlamento Catarinense. Eu sou o Tiago Toscani, jornalista, repórter da TVA e comigo está a também jornalista Gisele Dalpias. Bom dia, Gisele. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos acompanham ao vivo pela TVA. Lembrando que nós estamos no Sinal Aberto, no município de Florianópolis, na região da Grande Florianópolis e também em Blumenau, no Vale do Itajaí. E além disso, você pode acompanhar a programação da TVA no nosso canal no YouTube, arroba Assembleia SC. Sejam bem-vindos a mais esta edição do programa Conecta. Além disso, o Conecta também é transmitido nas rádios Udesc de Florianópolis, Joinville e de Lages. Bem, o nosso primeiro assunto de hoje é sobre o Estágio Visita, que chega a ser na sua sétima edição. Para quem não conhece, o programa Estágio Visita é promovido pela Escola do Legislativo. Nessa edição, são 56 universitários de cursos como Direito, Administração Pública, Jornalismo, entre outros. E eles estão participando de diversas atividades aqui na Assembleia Legislativa. Inclusive, conosco hoje está uma das participantes aqui do Estágio Visita, que é a Elis Amorim, que é estudante de jornalismo da Unesc, né Elis? É isso mesmo. Bom dia, Tiago e Gisele. A gente está muito feliz de estar vivenciando essa imersão aqui na Lesc, no Estágio Visita, nesses quatro dias. Como é que tem sido para vocês esse programa? O que vocês têm aprendido e visto de novo aqui? Tem sido uma experiência incrível poder estar dentro do parlamento catarinense, acompanhando o dia a dia dos deputados, de pertinho. A gente teve a oportunidade de ter vários bate-papos com os deputados. Hoje a gente vai ter uma experiência muito legal, que é de produzir projetos para compartilhar depois com eles, deixar nossas ideias, sugestões. Realmente vivenciar essa experiência dentro da Lesc tem sido muito enriquecedor para nós. É bem importante essa questão que você tocou da elaboração de projetos, né? Vocês, estudantes, universidades, vocês podem propor projetos, inclusive esse programa da Escola do Legislativo, tanto do Estágio Visita quanto do Parlamento Jovem, os projetos apresentados pelos estudantes podem virar projetos de lei, efetivamente aqui na Assembleia Legislativa, os deputados podem apresentar e virar lei, inclusive em Santa Catarina. Diante disso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância desse momento, de vocês poderem dar essas sugestões, né? O que você acha que vai surgir aí de iniciativas, de propostas, em que áreas, assim, que você acha, avalia, né, que podem ser apresentadas propostas nessa tarde de hoje por vocês? Eu vou deixar um spoilerzinho do que a galera estava compartilhando no grupo, hein? Sim, imagino. Cidadania, saúde, acessibilidade, foi um dos três mais comentados no grupo. Então eu acho que vai ser elaborado muita coisa legal sobre isso e é muito bacana. Nós jovens sabemos que os universitários também vão poder ter voz de vez e poder compartilhar dicas e estratégias para os deputados. O que você pretende levar dessa experiência, dessa imersão, né, como você falou aqui na Assembleia Legislativa, para o seu dia a dia, para a rotina na faculdade, para a vida em comunidade, né? O que você pretende levar dessa experiência aqui? Sem dúvida, eu acho que é um aprendizado que a gente leva para a vida, poder ver tudo que a gente viu aqui, acompanhar as sessões, acompanhar um pouquinho os bastidores ali das comissões, é um conhecimento enriquecedor. E para mim, que sou acadêmica de jornalismo, poder estar aqui vendo vocês também, de pertinho, aprendendo um pouquinho, conhecendo um pouquinho dos bastidores do pessoal da comunicação da LESC, que tem sido muito bacana também. Perfeito, obrigada aí, um ótimo restinho do programa, né, do projeto para todos vocês. Boa sorte aí na apresentação dos projetos. Gratidão. Obrigado, Elis, pela sua participação aqui no Conecta, tá bom? Obrigada, Tiago. Bem, a gente continua o Conecta de hoje, agora falando sobre um tema que foi aprovado, um projeto que foi aprovado, que trata das custas processuais relacionadas a honorários advocatícios. Esse projeto, ele foi aprovado em plenário já, né, Gisele? Isso mesmo, aprovado em plenário, inclusive com a redação final, já está pronto para a sanção do governador do Estado. Esse projeto que foi apresentado pelo deputado Ivan Nates, do PL, ele pretende fazer com que os advogados, né, quando eles entram com a ação requerendo, ação na justiça requerendo pagamento de honorários advocatícios, eles não precisem mais arcar com as custas do processo judicial no decorrer do processo, e sim somente ao final. O deputado, autor do projeto, ele ressaltou que essa iniciativa foi apresentada em parceria com a OAB em Santa Catarina, e ele falou sobre a importância, o que que isso vai representar para o exercício da advocacia em Santa Catarina. Vamos conferir. Esse projeto é um projeto em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, subsessão de Santa Catarina, que altera o regime de custas do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A partir de agora, para fazer o recurso dos arbitramentos de honorários fixados para os juízes de primeiro grau, fica dispensado o recolhimento de custas e preparo. Esse valor só será efetuado caso o recurso seja julgado improcedente e ao final do processo. Bem, em uma audiência pública, debateu o pré-projeto de mobilidade do sistema viário de Porto Belo, Bombinhas. Essa audiência pública aconteceu no Centro Cultural Palco das Artes lá em Porto Belo e o pedido da reunião foi feito pelo deputado Emerson Stein, do MDB. O que que tratou exatamente essa audiência, Gisele? Então, a mobilidade urbana tão falada, né, Tiago, aqui principalmente nos municípios da região da Grande Florianópolis, do Ivalo Itajaí, municípios que ficam próximos da BR-101, né, região de grande fluxo de veículos. Então, o deputado Emerson Stein propôs esse debate, né, na região de Porto Belo, debate esse que foi realizado na noite de ontem, que contou com a participação de profissionais da área, da comunidade em geral, né, das secretarias de Estado também, ligada à infraestrutura. E o que que o deputado planeja, Tiago? É apresentar um anteprojeto para a construção de um novo acesso entre Porto Belo e Bombinhas. O deputado, inclusive, justifica que o atual plano de mobilidade da região foi criado há 15 anos e, por isso, já não comporta mais o trânsito, o fluxo intenso de veículos ali no entorno, né, na região do município de Porto Belo e Bombinhas. O deputado, inclusive, falou sobre isso, sobre essa intenção, né, de continuar esse debate e de apresentar um projeto efetivo de novo acesso para facilitar aí a mobilidade urbana na região. Vamos conferir. A ideia é essa, apresentar uma estrutura, uma infraestrutura nova para a entrada de Porto Belo. Não é atual, é uma nova entrada. Então, deixar claro que essa é a importância desse projeto. Um projeto de infraestrutura que vai impactar toda a nossa região aqui da Costa Esmeralda, da Anfri também. Por quê? Porque vai trazer um acesso desde a BR-101 até chegar ao Morro de Acesso. Dentro do projeto terá as licenças ambientais, tudo o que tem dentro de um projeto. Então, essa é a ideia que depois a gente toma esse caminho. Se não houver um grande apoio, a gente busca também na iniciativa privada que a gente tenha esse acesso para fazer uma parceria para o privado também para buscar o projeto e posteriormente aí buscar a importante obra que são os recursos para a realização desta obra. E olha, o presidente da Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina, o deputado do MDB Mauro de Nadal, ele participou ontem. Ele foi um dos painelistas de mais uma edição do LIDE Tendência Santa Catarina. Para quem não conhece, o projeto faz parte do LIDE Santa Catarina, que é o maior ecossistema de relacionamento e conteúdo de líderes empresariais do Estado. A gente recebe uma participação importante do presidente nesse evento. Exatamente. Principalmente porque eles trataram do tema, Tiago, da responsabilidade social empresarial. E aí convidaram representantes de instituições públicas, inclusive o presidente da Assembleia Legislativa, para compartilhar então experiências. O que que o parlamento catarinense vem implantando nesse sentido? E uma das questões que o presidente abordou, Tiago, é a importância das instituições públicas estarem em sintonia com esse tema, né? Responsabilidade social tão importante, não só na iniciativa privada, mas também na iniciativa pública, nas repartições públicas e por isso a necessidade de políticas públicas e de uma interação entre iniciativa pública e privada nesse sentido, né? Da responsabilidade social em Santa Catarina. Exatamente. E a gente, a nossa equipe, conversou com o Delton Batista, que é presidente do LIDE de Santa Catarina e também com o presidente da Alesso. E vamos ouvir um trechinho do que eles nos disseram. Quando você deixa de pensar a responsabilidade social como algo de filantropia, de ajudar e passa a ser algo dentro da operação, dentro do negócio, engajando, envolvendo produtos, serviços, colaboradores, fornecedores, com certeza o alcance, o raio de impacto é muito maior. Então, esperamos concretamente que o tema de responsabilidade social seja assunto do alto nível do borde das organizações e não algo ilustrativo, decorativo, de vez em quando. E sim, parte essencial da natureza das empresas. Isso faz com que o parlamento também desperte para encontrar essas ferramentas e junto com esta sociedade, este segmento muito significativo, que é o nosso empresariado catarinense, consiga fazer boas construções de projetos importantes, projetos que vão ao encontro dessa tendência, mas que permitam com que o Estado de Santa Catarina possa continuar se desenvolvendo a passos largos. Bem, agora como de costume a gente tem a participação das redes sociais aqui no Conecta e hoje quem está conosco é o nosso colega Lucas Diniz. Lucas, seja muito bem-vindo. O que você traz de novidade para a gente hoje? Tudo bem? Olá, Thiago, Olá, Gi. Olá a vocês que nos acompanham. O nosso quadro de hoje do deputado na rede vai ficar com o deputado Sérgio Guimarães. Ele fez uma postagem nas redes sociais dele aí, celebrando aí a pavimentação do trecho de São Pedro de Alcântara e Angelina, uma pavimentação que ele já tinha lutado bastante para que acontecesse. E então nas redes sociais dele, ele finalmente celebra essa pavimentação. Se você quiser saber um pouco mais sobre a pavimentação e também conhecer um pouco mais o trabalho do deputado, é só entrar nas redes sociais dele, arroba repórter Sérgio Guimarães. Já o nosso destaque aqui vai ficar para o programa em pauta. Você que não conhece ainda o programa em pauta traz várias curiosidades, traz assuntos, novidades aqui do parlamento catarinense de forma rápida e muito legal. Nesse em pauta dessa semana, o que foi destaque foi a lei aprovada na Alesc que garante o reforço na proteção aos usuários de assistência e planos de saúde em Santa Catarina. Para conhecer um pouquinho mais, eu convido você a entrar nas nossas redes sociais, arroba Assembleia SC. Estamos reforçando em pauta que é veiculado aí semanalmente, né, em todas as TVs aqui do estado de Santa Catarina, na programação das TVs aqui de Santa Catarina. Tá certo. Obrigado, Lucas, pela sua participação mais uma vez aqui no Conecta. Obrigada, Lucas. Bem, continuando agora o Conecta, a gente vai falar da Comissão da Criança e do Adolescente, porque numa reunião realizada essa semana, na terça-feira, a comissão aprovou um projeto de lei de autoria da deputada Ana Campagnolo, que institui o Programa Estadual de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes e também uma comissão intersetorial com o mesmo objetivo, né, Gisele? É isso mesmo, Tiago. O projeto esse é apresentado pela deputada Ana Campagnolo do PL e que visa propor a criação de políticas públicas voltadas à proteção das crianças e dos adolescentes em Santa Catarina. Políticas públicas com foco em protegê-las de violência, crueldade, opressão, discriminação, entre outras questões, outras ações que venham a causar, né, provocar algum tipo de trauma, de maus-tratos às crianças e os adolescentes no nosso estado, criando assim uma rede de proteção ao público infanto-juvenil. Essa proposta, Tiago, foi relatada na comissão pelo deputado Jair Mioto, do União, que falou um pouquinho sobre a importância de iniciativas como essa. Vamos conferir. O que nós pudermos fazer para proteger e coibir qualquer tipo de violência com relação a crianças e adolescentes é importantíssimo. Já é prerrogativa do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e esse projeto de autoria da deputada Ana Campagnolo, ele institui o Programa Estadual de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes e a Comissão Intersetorial de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes. Então, acho que é importantíssimo, é uma pauta importante para que nós possamos cuidar desta geração que está vindo aí, nossas crianças, nossos adolescentes. Bem, a gente continua falando sobre as comissões, porque os deputados que são membros da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aprovaram um projeto de lei para instituir a política estadual de incentivo à agricultura de precisão, Gicielo. O que seria mais ou menos esse projeto? Esse projeto foi apresentado com o objetivo de incentivar, de promover a modernização e a sustentabilidade da agricultura por meio da adoção das novas tecnologias. A gente sabe, Tiago, tanto que avançam as tecnologias, inclusive, para as atividades desenvolvidas no campo. E esse é o intuito, então, desse projeto, de criar mecanismos, de incentivar a implementação das novas tecnologias no campo para auxiliar os produtores, tanto no aumento da produção, na capacidade da produção, quanto na sustentabilidade e no aumento da renda, do retorno a esses produtores de Santa Catarina. Esse projeto é de autoria do deputado Oscar Gutz. Ele recebeu o parecer favorável do relator que é o deputado José Milton Schaeffer e agora segue tramitando aqui no parlamento. Inclusive, o deputado José Milton Schaeffer, que foi o relator dessa proposta, nos deu uma entrevista falando um pouquinho mais sobre ela. Vamos ouvir. Uma série de políticas públicas de divulgação, de conhecimento e também de pesquisas sobre a agricultura de precisão, que é o novo momento da agricultura 4.0, que está chegando já em estados onde tem as propriedades maiores. Aqui em Santa Catarina é um grande desafio. Nossas propriedades são pequenas, então nós precisamos criar um aparato via estado de apoio também para poder dotar o agricultor dessas mesmas práticas. O futuro já começou, a agricultura de precisão já está chegando nas propriedades, mas precisa chegar de maneira ordenada, sustentável e ela vai trazer muitos benefícios, além de aumentar a produtividade das lavouras, vai melhorar também a questão da sustentabilidade, já reduz a agressão ao meio ambiente e ela reduz a aplicação também de defensivos nas lavouras. Bem, a gente vai falar agora sobre um projeto que também está tramitando aqui na casa, que cria um cadastro de profissionais que trabalham como cuidadores, né, Gisele? Isso mesmo, um projeto apresentado pelo deputado Sérgio Guimarães, no sentido de ir a proteger, né, garantir mais segurança às pessoas que contratam esses profissionais, cuidadores, sejam para cuidar de crianças, de adolescentes, de idosos ou pessoas com deficiência. Mas o intuito do projeto é esse, é garantir segurança, é garantir que essas pessoas que vão contratar os profissionais tenham acesso, né, ao histórico, a um banco de dados desses profissionais que vão estar atuando diretamente com esses públicos, né, Thiago? Exato, e o relator dessa matéria foi o deputado Lucas Neves, que também conversou com a nossa equipe para falar um pouquinho, explicar um pouquinho mais do que trata essa proposta. É mais uma ferramenta para trazer segurança àquela pessoa que precisa contratar algum cuidador para assistir o filho, às vezes alguma pessoa com deficiência, um idoso. A gente sabe que existem muitos casos de maus tratos, então a proposição do deputado de criar esse cadastro é justamente para que a gente tenha um banco de informações com toda a ficha, né, pregressa daquele cuidador que está ali disponível para fazer o serviço, para fazer o atendimento, que as pessoas que vão fazer a contratação possam consultar nesse sistema, nesse cadastro e ter certeza que é uma pessoa idônea, que não tem nenhum registro de algum maus tratos a uma criança, um idoso, uma pessoa com deficiência. E olha, essa semana a reunião da Comissão de Economia, Tecnologia, Minas e Energia teve a participação do secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviço, Silvio Drevi. O que ele veio tratar exatamente aqui na LESC? Então, Thiago, ele veio falar sobre as principais ações da pasta e explicou, inclusive, como que se dará a implantação do Pronamp SC. O Pronamp, que é um programa nacional de apoio aos micro e pequenos empresários e que será implementado em Santa Catarina pela pasta do deputado, do ex-deputado, ele que já foi deputado aqui da Assembleia Legislativa, Silvio Drevi. Então, ele explicou como que se dará a implantação do Pronamp SC. Lembrando que esse programa, ele é muito interessante, Thiago, muito importante para quem depende das atividades para os micro e pequenos empresários, porque prevê, né, oferece incentivos para auxiliá-los no desenvolvimento das suas atividades. Vamos ouvir, então, o secretário, Silvio Drevi. Este programa é um financiamento para a micro e pequena empresa. Como que vai funcionar? Depois de envolver muitas secretarias e construir, esse projeto está sendo finalizado, vai vir para a Assembleia Legislativa. Com o objetivo é financiar a micro e pequena empresa, com um subsídio de 40% do governo do Estado, esse subsídio é nos juros. Portanto, vou dar um exemplo, se nós tivermos um juros de mercado de 20%, aquele que vai tomar o dinheiro emprestado, a empresa que tomar esse dinheiro emprestado, vai pagar em torno de 1% ao mês, que não encontre em mercado nenhum esse juros. Bem, o programa Conecta desta quinta-feira fica por aqui, como vocês podem ver aqui atrás, no plenário aqui da casa, já dá uma movimentação dos deputados, porque daqui a pouquinho começa a sessão ordinária desta quinta-feira, mas você pode acompanhar a nossa cobertura completa no site da Agência L, que é o agencial.alesc.sc.gov.br. Inclusive, com os principais assuntos repercutidos na sessão que acontece logo mais, você pode acompanhar aí no nosso site e também nos nossos canais de comunicação, é só acessar o arroba Assembleia SC. Lembrando que o Conecta vai ao ar sempre às terças, quartas e quintas-feiras, antes das sessões ordinárias. Até a próxima. Até a próxima.